A 30ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe que aconteceu esse mês em Indaiatuba, interior paulista, contou com a participação de visitantes de vários países, além de competições e desfiles de animais da raça. Mais de 550 cavalos do Brasil, Austrália, Alemanha, Argentina, Uruguai e Chile participaram da 30ª Exposição Nacional da Raça Árabe em Indaiatuba, São Paulo. Única raça criada nos cinco continentes, o cavalo árabe reuniu mais de 8 mil visitantes no evento. O valor de um exemplar varia entre mil até 10 milhões de dólares. Mas o mercado também está na genética. Criadores percorrem o mundo para a compra de óvulos e sêmen. Em outras palavras, busca a perfeição. Ou seja, nós estamos buscando sempre a perfeição que o cavalo seja perfeito. A Exposição Nacional do Cavalo Árabe é o evento mais importante da raça no Brasil, marcado para novembro, logo após as exposições no Canadá e nos Estados Unidos, para ter maior participação internacional. Essa edição foi uma edição recorde na participação de tantos estrangeiros. Nem quando eu fui presidente por quatro anos da Associação Brasileira, eu consegui trazer tantos americanos, europeus, sul-americanos, como foi nesse. Esta criadora norte-americana frequenta as principais exposições do mundo. Eu venho pelos belos cavalos e pelos amigos que fizemos nos últimos dez anos aqui. O povo brasileiro é maravilhoso e caloroso, por isso amamos vir. A programação da Nacional do Cavalo Árabe também contou com competições, desfiles e provas como a do cross country. É um evento de celebração do aniversário de perla da associação. Nós convidamos os presidentes das associações de outros países, aceitaram a nossa convicção aqui nos prestigiando. É um momento muito especial para todos nós. A UDOP, União dos Produtores de Bioenergia, diz que a falta de definição de políticas públicas afeta as decisões dos produtores, impedindo investimentos. A entidade participou da Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, que aconteceu essa semana em São Paulo. Problemas climáticos e falta de investimentos foram os problemas que impediram o crescimento do setor sucro-alcooleiro em 2011. Mesmo assim, o produtor de cana de açúcar recebeu preços melhores, justificados pela menor oferta do produto. Se a gente olhar do lado da produção agrícola, produtividade, o ano não foi bom. No contraponto, com essa quebra, com essa diminuição de produção, diminuição de produtividade, conseguiu agregar um pouquinho mais de preço. E isso é importante para o produtor, porque há praticamente três safras e meia que ele não vinha tendo rentabilidade e que também ajudou a ser um dos pontos dessa baixa produtividade. No acumulado do ano, a produção de etanol caiu 29% em comparação a 2010. Para Antônio César Salib, presidente da União dos Produtores de Bioenergia, a falta de definição de políticas públicas afeta as decisões dos produtores, impedindo investimentos. Por outro lado, aponta que o setor é prejudicado também por causa dos altos tributos. Bem, nós precisamos, em primeiro lugar, que o governo defina suas políticas públicas. Entre elas, nós precisamos de uma desoneração do etanol, para que nós possamos ser novamente competitivos com a gasolina. Como foi falado na apresentação, na abertura, o etanol paga 31,2% de imposto na bomba, quanto o diesel paga 20%, que é um combustível sujo. Nós precisamos, pelo menos, pagar a mesma coisa que o diesel, ou por ser um combustível limpo, no mundo inteiro, ou não se paga nada, ou é bem menos que o combustível sujo. A expectativa dos produtores rurais é de que a demanda mundial por alimentos aumente. Com isso, esperam garantir bons lucros na safra. Na região de Cristalina, em Goiás, você vai ver um exemplo desse otimismo. Enquanto o mercado está em compasso de espera, aguardando possíveis efeitos da crise na Europa sobre os preços das commodities, boa parte dos agricultores brasileiros já está com a lavoura semeada e contando com bons preços na safra 2011-2012. Aqui no caso desta empresa de Cristalina, que também trabalha com armazenagem, a expectativa para a colheita da próxima safra é a melhor possível. Aqui foram cultivados 2 mil hectares de soja, 500 de milho e 500 de feijão. E os preços dos três produtos atualmente estão muito bons. O produtor Edu Martini está otimista com a colheita, mesmo com as incertezas causadas pela situação do mercado. O clima ajudou e, segundo ele, o mundo pode entrar em crise, mas a população não vai parar de demandar alimentos. Graças a Deus, esse ano o clima está muito bom, está chovendo assim na medida correta, ajudou, correu muito bem na época do plantio e agora no desenvolvimento da planta está muito bom. Está chovendo intercalado com o sol e isso é muito interessante para a planta, para o desenvolvimento. A demanda da China promete melhorar e o mercado está aquecido. O mercado de milho no mercado interno também está muito bom, o preço interno. O feijão também vem com os preços nesses últimos dias muito bons. A expectativa é que continue e nós obtenhamos bons lucros nessas lavouras todas. Chegamos esses dias a 7 bilhões de humanos, o povo não pode parar de comer, a demanda é crescente e isso aí, com certeza, nesse aspecto aí o produtor está muito bem amparado. O setor do suco de laranja sofre forte dependência do mercado externo. Segundo a Citrus BR, o consumo nacional da bebida representa apenas 5% do que é consumido nos Estados Unidos. A instituição realiza uma campanha para melhorar a imagem do segmento, principalmente no exterior, mas não descarta também fazer uma divulgação interna. O consumo de suco de laranja no Brasil apresenta crescimento de 0,5% ao ano, mas o consumo internacional da bebida vem caindo 1,6% anualmente na última década, segundo o presidente executivo da Citrus BR, associação que representa os exportadores de sucos cítricos. O principal motivo da redução é a concorrência com outras bebidas. As águas aromatizadas, os isotônicos, os energéticos, todos esses produtos com apelos muito mais interessantes para a nova geração têm ocupado os espaços dos sucos. Os sucos também crescem, mas a laranja não tem crescido. Para reverter a situação, a Citrus BR lançou uma campanha nas redes sociais, já que 98% da produção brasileira vai para o mercado externo. A campanha é direcionada especialmente para os americanos, europeus e japoneses. E é uma campanha, enfim, tenta ser universal, com o objetivo de trazer essa ideia do Life Orange, que é o Estou Feliz, eu consumo suco de laranja em qualquer momento do dia. A gente desenvolveu vários drinks, desenho animado, personagens. Ainda segundo o presidente executivo, o produtor de laranja brasileiro depende mais do consumo internacional para ter uma boa rentabilidade. Se você considerar em tonelagens, o Brasil tem hoje 45 mil toneladas de suco de consumo. Só para você ter uma ideia, o consumo americano em queda é de 850 mil toneladas. Ou seja, o Brasil é 5% do consumo americano. Se o Brasil quer ser 100%, ele ainda vai ser 10% do que os americanos tomam de suco. Então ainda é um trabalho que não está no front da nossa agenda. A gente tem que ainda tentar fazer com que aqueles grandes tomadores de suco voltem a tomar o suco que já tomaram no passado. Porque é um impacto muito grande aqui na indústria e no produtor. Porque o produtor de laranja aqui depende justamente de quem toma lá e não quem toma aqui. Mas a gente não descarta, evidentemente, um trabalho no mercado brasileiro. O Semana Terra Viva fica por aqui. Até domingo que vem. O Semana Terra Viva Semana Terra Viva Oferecimento Leite Pasteurizado Cooper Alegria de Pais e Filhos E aí E aí Obrigado.